15-0 15 iguais Dessa vez sim, acelerou bem ali Legalíssimo golpe 15-30 Vai se complicando no game E consequentemente no set Aquela questão mental, né Dudu Se jogar sem pressão Como ela estava no game anterior É uma coisa E agora ela tem a responsabilidade De manter o seu serviço Para manter as esperanças De reagir nesse primeiro set Já acaba cometendo alguns erros Que não estavam acontecendo Quando ela estava no game anterior Que ela teve toda a facilidade Para fechar o game 15-40 15-40 Dupla falta da Vivian Portanto Duplo set point Para Ana Clara Duarte E aí Está aí, quebrado. O serviço faz 6x3, Ana Clara Duarte fecha o primeiro sete, quartas de final, aqui em Campos do Jordão, na quadra de número 1. A Adriana Pérez venceu o primeiro sete contra Andréa Benítez. A Argentina, cabeça de chave número 8, Adriana Pérez, da Venezuela, fechou o primeiro sete, 6x3. O mesmo placar agora é a Diana Clara Duarte e Vivian Seguinini. Bande Esportes, canal de todos os esportes. No Ban Esportes, Grand Prix de Natação de Palo Alto. Torneio mais importante da categoria nos Estados Unidos. Presença de vários nadadores olímpicos. Grand Prix de Natação de Palo Alto nos Estados Unidos. De 3 a 6 de agosto, às 10 da noite, ao vivo. Natação com obstáculos. Lançamento de granadas. Paraquedismo. Pentátulo aeronáutico. Esportes bem diferentes. Alguns talvez você nunca ouviu falar. No próximo Maratona Bansports, tudo sobre os Jogos Mundiais de 2011, com sede no Rio de Janeiro. Neste domingo, às 9h30 da noite. Neste domingo, às 10h30 da noite. Primeiro game do segundo sete. Primeiro sete vencido pela Ana Clara Duarte. 6-3. 30 a 0. Verdade do várias e várias quebras. Foram duas quebras para o lado da Vivian Seguinini. E três, Ana Clara Duarte, foi no resultado final, como se tivesse acontecido apenas uma quebra de serviço. 6 a 3. Nesse primeiro sete, em que a Ana Clara Duarte começou a ir arrasando, fazendo 3 a 0. Depois você deu um break, dando 3 a 1. 30 a 15. Mas, de qualquer maneira, apesar desse número excessivo de quebras de serviço, a Ana Clara Duarte mostrou aí muita decisão em seu jogo. E, na minha opinião, mereceu essa vitória parcial nesse jogo. Justamente por essa maior atitude, essa melhor atitude em quadra, de buscar muito mais o jogo, de atacar muito mais. Eu acho bastante importante, numa quadra rápida como o Campos. Jordão, você ter a iniciativa da partilha. 40 a 15. 40 a 15. Ana Clara faz 1 a 0 no segundo sete. Está com um jogo mais consistente, não é, Chiquinho? Eu acho, Dudu, ela tem forçado mais o jogo. Então, ela tem assumido maiores riscos. E, nesse primeiro sete, foi premiada por esse aspecto de assumir os riscos, mesmo numa quadra traiçoeira, como é Campos do Jordão, que a gente já falou e é sempre importante repetir, que o controle de bola é sempre muito difícil. O arraio é feito, faz com que a bola ande muito mais. E a jogadora, se não tem uma aceleração bem adequada, terminando bem o golpe, o erro acontece. E a Ana Clara Duarte resolveu assumir esses riscos. E se deu bem, eu acho que ela está agindo corretamente, está jogando com muito mais atitude. Veja só, uma devolução dessa, sair 2, 3 metros, não é normal para uma jogadora desse nível, né? Mas são coisas que acontecem em circunstâncias peculiares aqui, como Campos do Jordão. 30 a 0. 30 a 0. E agora sim, uma belíssima devolução. Uma devolução dessa daí, da Ana Clara Duarte, que acabou forçando o erro da Vivian. Veja lá, uma devolução bem agressiva, embora não tenha caído muito na linha de base, mas foi muito boa, muito forte a bola. Olha o vento aí, olha. Atrapalha bastante na hora do tos, né? Olha. Atrapalha bastante na hora do tos, né? 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 Atrapalha bastante na hora do tos, né?